Bom dia! Voltamos com mais uma aula e hoje já é segunda-feira, isso mesmo, dia 16 de novembro. E neste dia maravilhoso, nós iremos fazer a atividade no nosso livro de língua portuguesa, ok? Então, pega lá o seu livro de língua portuguesa e abre na página 114. Um, um, quatro, tá certo? Aí nós temos na página 114 do livro de portuguesa, nós temos a leitura do texto, certo? E esse texto vai mais é para a nossa observação, tá certo? Aí nós temos o que aí? Nós temos um aquário bem grande. De dentro desse aquário tem, nós estamos observando, né, o desenho, nós temos golfinhos. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse menino. Vocês estão observando o que esse menino está fazendo? Ele está tirando a água lá dos golfinhos, está gastando a água que está saindo, gente, do aquário do golfinho. Vocês estão vendo? Aí nós temos o quadrinho com a informação sobre a imagem do texto. Dia 5 de junho é o dia do meio ambiente. É uma ótima oportunidade para colocar em prática novos hábitos, que podem ajudar muito a conservação do nosso planeta. Ainda dá tempo, faça a sua parte, economize água. Então, nós estamos falando aí nesse texto sobre economizar água, né? É o planeta que paga pela água desperdiçada todos os dias. Observe o desenho, observe a imagem e nós entendemos agora o vocabulário do texto, tá certo? Primeira palavra, afilice. O que quer dizer afilice? Quer dizer unice, certo? E conservação, quer dizer o que? Preservação. É um conjunto de prática que visa a utilização dos recursos naturais, ou seja, preservar, preservar o meio ambiente. E economize, gaste com moderação, poupe, né? E hábito é costume, regras, modos. E meio ambiente é o conjunto de fatores físicos, biológico e químico que cercam os seres vivos. E oportunidade é circunstâncias convenientes, útil, benéfica, conveniência. Certo? Se eu ler o vocabulário, aí nós iremos para a página 115. Estudo do vocabulário. Questão de número 1. Pinte a imagem que melhor representa o significado da palavra meio ambiente preservado. Meio ambiente preservado. Qual é a imagem que tem tudo a ver com o meio ambiente preservado? É a primeira imagem? É a segunda imagem? Ou é a terceira imagem? É a primeira imagem, tá certo? A gente tem essa paisagem aí, ó. Os elefantes, né? No meio da natureza, bebendo água, né? O rio não está coluído. Então, você vai fazer a pintura da primeira imagem. Na segunda questão, nós temos. Em qual das frases a palavra destacada não foi empregada corretamente? Tá certo? Juliana economizou por cerca de três anos. Por isso, não parcelou quando comprou o carro. Aí, não marca, tá certo? Ainda não tive oportunidade de conversar com a nova aluna. Também não marca. Próximo. Para acabar com a tristeza, Giovanna se afiliou no colo da mãe. Você vai marcar a terceira opção, porque não tem nada a ver. Afiliou-se no colo da mãe, né? Fica sem sentido a frase. E por último, nós temos. Aquele menino tem péssimos hábitos alimentares. Você vai marcar só a terceira opção, tá certo? A terceira bolinha da segunda questão. Na terceira questão, nós temos. Escreva a palavra do vocabulário que cada figura representa. Nós temos a primeira menina aí, né? A palavra que tem tudo a ver com essa imagem, que nós tiraremos lá do vocabulário, é a palavra conservação. Então, no tracinho, nós iremos escrever a palavra conservação. No próximo desenho, a palavra do vocabulário que tem tudo a ver com essa imagem, é a palavra afiliar, com R no final. Tracinho-se, afiliar-se, certo? E por último, nós temos uma imagem. E a palavra que nós iremos tirar do vocabulário e colocar nesse tracinho, é a palavra meio ambiente, ok? Aí, agora, nós iremos para a página 116. Estudo do texto. Questãozinha de número 1. Que seres vivos estão presentes no cartaz? Tem seres vivos. A gente até falou no começo, porque o texto era mais de observação, né? Não tinha muito o que ler. Tinha mais, era o que observar. Que seres vivos, ou seja, que têm vida, estão presentes no cartaz? Nós temos lá, na imagem do texto, nós temos o quê? Nós temos três golfinhos dentro do aquário e um menino. Então, os seres vivos são esses, os três golfinhos e o menino. Na segunda questão, você acha que a atitude do menino prejudica os golfinhos? E aí, o menino está lá, tirando a água do aquário e dos golfinhos. Será que ele continuar tirando essa água vai prejudicar os golfinhos? Sim ou não? Aí você responde e justifica, diz o porquê. E essa questão é pessoal. Aí nós temos a terceira. Que mensagem esse cartaz pretende passar? Primeira opção. Mostrar que não é viável criar golfinhos em aquário? Não nada. Mostrar como limpar um aquário evitando o desperdício de água? Também não nada. Alertar para a necessidade de economizar água e, consequentemente, para a conservação de vida no planeta? Sim. Então, na terceira questão, você marca a terceira opção. Tá certo? E na quarta questão nós temos? A organização WWF apresenta o dia 5 de junho como marco para que celebração? A tia falou no começo, né? Para o dia do meio ambiente. Tá certo? Eles comemoram o dia do meio ambiente. No dia 5 de junho. Quinta questão. Você conhece alguém que desperdice água? Que fica gastando água, né? O que você diria para essa pessoa? Que gosta de gastar água, né? Também é pessoal. Sexta questão. Você tem hábitos que evitam o desperdício de água? Você tem hábitos que evitam o desperdício de água? Quais? A tia vai dar exemplo. Não deixar a torneira ligada quando está escovando os dentes, né? Não deixar o chuveiro derramando enquanto está com um sabonete, né? Mas você pode dar outros exemplos. Sétima questão. Escreva uma mensagem que vise conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente. Essa você pode até pesquisar na internet. Uma frase bem interessante, uma mensagem bem interessante sobre a preservação do meio ambiente. Tá certo? Aí, na nossa aula de matemática, a tia vai passar uma atividade no caderno, né? Aqui em sala de aula e a tia vai colocar também no corpo a atividade de matemática e também vai fazer alguns ajustes no livro de matemática. Como assim, tia Fabiola? Tem alguns livros que estão com tarefas atrasadas. Como nós já estamos pertinho de terminar o ano, estamos concluindo os livros, a tia vai fazer algumas atividades no livro de matemática que não estão feitas, ok? Tenham todos um bom dia!